Você sabia que a nota fiscal paulista agora vai liberar os créditos mensalmente? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Quero saber! Então acompanhe o vídeo de hoje! Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Boa notícia aí para os usuários do programa da nota fiscal paulista Ainda neste semestre entram em vigor algumas mudanças pra facilitar a vida dos contribuintes As liberações de créditos que antes aconteciam nos meses de abril e outubro Vão passar a ser mensais, podendo ser retirados então com maior frequência O objetivo é tornar o programa mais dinâmico e incentivar novos contribuintes A terem contato com a nota fiscal paulista Outra novidade é a diminuição do valor mínimo para qualquer tipo de transação Antes o usuário precisava possuir pelo menos 25 reais em crédito Pra poder transferir pra sua conta pessoal Agora são necessários apenas 99 centavos Essas alterações aí não afetam os sorteios mensais dos prêmios em dinheiro Pra quem acumulou mais de 100 reais em cupons fiscais registrados Pra quem não é do estado de São Paulo, a nota fiscal paulista funciona mais ou menos assim Você vai lá, paga a sua compra normal que você faria E aí no final da compra você digita ali seu CPF ou seu CNPJ E lá na frente você consegue recuperar parte desse dinheiro que você gastou E se você é do estado de São Paulo e não sabe como se cadastrar Primeiro você deve entrar nesse site que eu vou deixar pra vocês aí no vídeo www.nfp.fazenda.sp.gov.br Vou deixar também na descrição Você entrará aqui nesse site Daí nesse site você vem aqui nesse lado direito embaixo em cadastre-se Se for pessoa física você vai clicar aqui Se for pessoa jurídica você vai clicar aqui Vou dar um exemplo aí de pessoa física Clicou aqui, abriu a sua outra página Você vai editar o seu CPF, a sua data de nascimento, o nome completo da sua mãe E os caracteres aqui dessa imagem de segurança Clicou em avançar? Tranquilo, você já está cadastrado aí na nota fiscal paulista E depois pra você poder consultar aí os seus créditos Você vem aqui nesse menu esquerdo na página principal E digita aí seu CPF ou CNPJ cadastrado Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem claro Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como esse Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos E que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém E até a próxima Não deixe de se inscrever no canal